Olá pra você que tá acompanhando aí a programação da TV Meio Norte, sabe de onde eu falo? Tô aqui no bairro de Seu, na Canadá Veículos, concessionária autorizada Chevrolet pra te falar de ofertas aí inacreditáveis, imperdíveis, com o nosso amigo gerente aqui, o Lucas. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, um alô pra todos os ouvintes da TV Meio Norte. Queria convidar vocês pra conhecer a mais nova loja da Canadá Veículos no bairro de Seu, certo? Aqui a gente vai ter grandes ofertas pra você, grandes ofertas no Classic, no Onix, no Prisma e ofertas especiais também pra S10. Vamos começar então pelo Classic, Lucas? Vamos lá, Classic com airbag ABS, com entrada de R$ 9.990 e parcela de R$ 599. Tá certo, e outro campeão de vendas, né Lucas, aqui da Canadá Veículos, do bairro de Seu, é esse aí que o nosso cinegrafista Miguel tá mostrando, o Onix. Esse carro aí que tem um design incrível. É o Onix, hoje o hatch mais esportivo da categoria, certo? Você vai me dar a entrada de R$ 12.490 e parcelas de R$ 699,00. Então corra pra cá. Tá certo, falamos aí desse hatch, né, mostramos esse hatch agora e vamos passar agora, Lucas, pra um público mais, digamos, selecionado, que gosta de um carro mais sofisticado, mais espaçoso, que é esse sedã, o Prisma. O Prisma, hoje o nosso sedã esportivo com 500 litros de porta-mala, um sucesso de vendas. Prisma com bônus de até R$ 4.000,00, só que na Canadá Veículos você encontra Prisma com bônus de até R$ 4.000,00. É, mas não para por aí não, viu? A gente também tem um bônus aí, incrível, de R$ 7.000,00. Sabe que carro? S10, é isso? É isso, você cliente de S10, corra pra nossa loja que a gente tem bônus e prazos promocionais pra S10 de até R$ 7.000,00 de bônus. Não perde tempo, eu te espero aqui no bairro de seu, na Canadá Veículos, nossa concessionária Chevrolet em Teresina. Tchau!